Em São Paulo, a justiça condenou os pais de três adolescentes a indenizarem a família de uma criança que foi abusada sexualmente pelos menores. Os adolescentes abusaram sexualmente da criança de seis anos. O pai do menino ficou sabendo e denunciou o caso à justiça. A defesa dos pais da criança pediu que os pais dos adolescentes fossem responsabilizados, alegando que são responsáveis de acordo com a lei. Eles serão obrigados a pagar indenização por danos morais e materiais no valor de 100 salários mínimos. E também terão que arcar com os custos do processo que tramitou na justiça durante 15 anos. Os adolescentes negam a autoria do crime e a defesa entrou com pedido de recurso no Tribunal de Justiça que confirmou a decisão de primeiro grau. A ação contra os três adolescentes foi baseada no testemunho de uma mulher. Ela viu os jovens saírem correndo de um matagal como este e depois viu a criança chorando e com sinais de abuso. De acordo com o Código Civil, os pais são responsáveis pelos atos ilícitos dos filhos. Eles devem responder por eles porque não cumpriram o dever de cautela. A responsabilidade muitas vezes é dos pais porque o adolescente não possui patrimônio. Em algumas causas, o jovem é também obrigado a cumprir medidas socioeducativas. Já no caso de menores emancipados... Nesse caso da emancipação, seria o próprio menor de idade. Agora, obviamente, tem que ser verificado se essa emancipação não ocorreu exatamente para tentar fraudar essas consequências do ponto de vista civil. Que isso pode acontecer. Se ficar caracterizado isso, o pai vai ter uma corresponsabilidade. Mas se essa emancipação foi anterior ao fato, aí na realidade só quem vai responder é o próprio menor emancipado. Vários fatores sociais e psicológicos podem contribuir para que o jovem cometa um crime. Pode ser um ato extremo que muitas vezes é usado pelo adolescente que quer pedir ajuda. De acordo com essa psicóloga, ele está em busca de limites e amparo emocional. O autor do crime pode ter sido abusado no passado de forma física ou psicológica. Precisamos entender se esses adolescentes não foram vítimas de bullying, de desamparo emocional, de uma família desestruturada ou de uma família que se envolveu muito com o trabalho e não teve tempo de estar com os filhos, de buscá-los, de acolhê-los. São muitos fatores que a gente pode pensar.